Boa noite pessoal, tudo bem? Ícaro Alves Alcântara aqui falando médico, meu site é o ícaro.med.br e eu tinha prometido para vocês anteontem uma live sobre os assuntos que vocês mais gostariam de ouvir de mim, a opinião, as indicações, as sugestões acerca de saúde, mas também política e a parte de Deus, já que eu sou cristão e sempre falo muito isso nas minhas redes sociais e ontem não deu para fazer essa live e hoje eu estou cumprindo essa promessa para com vocês aqui Por que eu vou batizar essa live de hoje de saúde, política e Deus? Porque não dá hoje em dia para a gente dissociar muito essas coisas A maioria de vocês, meu público, é cristã, como eu A maioria de vocês está indignada com essa questão da possibilidade de irregularidades A gente tem que falar com cuidado nos resultados das eleições E a maioria de vocês tem interesse de saúde, ou seja, me segue como médico por esse interesse de saúde Então eu resolvi nessa live de hoje, passar com vocês por cada comentário que foi feito aqui São quase 100 na minha postagem de anteontem, né? Onde eu perguntei para vocês, vem cá, o que vocês querem que eu fale para vocês sobre a questão de saúde, nesses tempos onde eu estou falando tanto de política e algumas pessoas ficaram na bronca Pô, Ícaro, você é médico, né? Eu quero ouvir sobre saúde e tudo E aí eu obtive várias respostas até surpreendentes, né? Eu não sou comentarista político, mas eu sou um brasileiro que, como vocês, tem as minhas opiniões, né? Respaldadas. E converso com os pacientes também, a esmagadora maioria alinhada com os meus propósitos de vida, de política, de Deus, tá? Interesses de saúde Então, eu fiquei surpreso com alguns comentários que vocês colocaram E eu vou ler um por um e vou me manifestar sobre eles, tá bom? Então, o primeiro comentário que está destacado aqui Doutor Ícaro, fale sobre política sim Este é o momento de se falar, já que ainda somos livres e independentes No exercício de sua profissão, não se retraia Suas falas são muito inteligentes e agregam muito Estamos lutando para que possamos continuar trabalhando livres e sem censura Obrigado por se posicionar Gente, eu é que agradeço pela confiança no meu trabalho E até nas minhas opiniões sobre política e sobre a realidade atual do país Eu estou com vocês, tá? Estou na luta com vocês Coincide que eu estou fazendo essa live Minutos depois que o relatório oficial das Forças Armadas parece que foi divulgado E a maioria das pessoas está algo decepcionada com o relatório A maioria dos argumentos que eu tenho ouvido nos grupos É de que esperava-se que depois das lives do argentino E de outro relatório que saiu, apócrifo, na semana passada E os resultados estranhos e as pesquisas de vários estatísticos em cima dos resultados Que foram feitas depois de todo esse burburinho da semana passada E até dessa semana A expectativa era que o relatório das Forças Armadas Levasse um pouco mais a sério tudo isso que foi levantado E o que me parece é que o relatório aponta sim A possibilidade de irregularidades Estou falando do relatório, não do meu conceito pessoal Tá? Mas de uma forma não muito contundente Não muito forte E a gente fica com aquela sensação de Poxa, o que fazer daqui pra frente? Eu só posso dizer pra vocês Que eu confio muito no nosso presidente No Jair Messias Bolsonaro Eu confio muito em Deus Eu sei que ele tem o melhor reservado pra nós Eu confio muito nas Forças Armadas Eu sou militar da reserva R2, eu sou tenente da aeronáutica Da reserva E eu acredito que o relatório fracamente tenha cumprido o seu propósito De mostrar grande possibilidade de ocorrência De mostrar que sim existe a possibilidade real De várias irregularidades nas eleições E portanto nos resultados E que isso precise ser levado em consideração pelas autoridades competentes E que isso mereça esclarecimentos por parte do TSE sim Do ponto de vista de acesso de pessoas Às urnas eletrônicas que deveriam ser blindadas Do ponto de vista bem de leve Da possibilidade de incongruências de resultados E agora vamos ver os próximos momentos Então eu estou só respondendo ao questionário Esse é o meu posicionamento por enquanto Ante esses últimos fatos Que aconteceram Outra pessoa colocou sua visão Todos esses comentários são públicos Estão no meu Instagram No vídeo de anteontem Onde eu pedi pra vocês Pra saber quais temas Vocês gostariam de ouvir De mim Em tempos de saúde, de política e companhia Então esse outro comentário É sua visão lúcida sobre o momento atual Gratidão Ela quer que eu dê o meu posicionamento E eu vou continuar dando nas redes sociais Pra poder mostrar como eu penso E qual é o meu conceito acerca da situação Aí uma outra pessoa colocou um tema de saúde Desinflamar para emagrecer Olha só Sobre esse tema Eu sugiro que você Vá lá no Icaro.med.br Barra emagrecimento Tá Que vai linkar para os meus vídeos Lá no youtube.com Barra dr.icaroalves Tá Sobre emagrecimento Tem gente que gosta de ir no meu site Pra poder ver o que está elencado Sobre cada tópico Aí eu recomendo visitar esse link Tem gente que prefere buscar no meu site As palavras-chave Das suas dúvidas E tem gente que prefere colocar Icaro, médico E o tema que queira Lá no youtube Pra poder visualizar diretamente Tá A sua dúvida Então É o que eu recomendo que vocês façam Então pra essa dúvida Desinflamar para emagrecer Eu falo muito sobre esse assunto No Icaro.med.br Barra emagrecimento Tá Aí outra pessoa fala Queria não ter pesadelo Como devemos enfrentar Tudo que está acontecendo no Brasil Bom Eu fiz um vídeo recentemente Sobre saúde mental Nesses tempos de estresse Vale a pena vocês assistirem Com dicas pra poder enfrentar E sobre sono Eu coloquei lá no Icaro.med.br Barra sono ideal Então quem está tendo problemas Pra dormir Nessa época Eu recomendo Que vá lá no Icaro.med.br Barra sono ideal Tem dicas lá Tá Aí outra pessoa colocou Doutor Icaro Fale sobre saúde mental Opa Não fale não Porque obrigatoriamente Falará do contexto atual Onde manter a saúde mental Está difícil E as pessoas Continuarão na bronca O pior é que é verdade Pra quem Realmente está se achando Algo injustiçado Como eu estou Tá E algo perdido Sobre quem vai Nos defender Daqui pra frente E quem vai lutar Por nós Vem um pouco Dessa desesperança Em nós Isso é humano Tá Mas o que acontece Agora gente É Siga as dicas Tá De saúde mental Se eu não me engano O vídeo está Lá no Youtube E está aqui No Instagram também Como 13 dicas Pra saúde mental É de alguns dias atrás Então eu recomendo Que vocês É Assistam o vídeo Porque aí vocês vão entender Que não dá pra gente Ficar só pensando Em política E eleições agora Porque se a gente Fizer isso O que vai acontecer É que a gente vai ficar Estressado demais E vai comprometer A nossa própria saúde mental Eu estou vendo Que muitas pessoas Estão colocando Revoltada Revoltados e tudo De certa forma Eu também estou Mas a gente precisa Tocar a nossa vida Até pra poder Continuar lutando Se for o caso E eu recomendo Que continuemos Sabe Na minha opinião Mas a gente precisa Manter saúde mental Pra isso Tá Não dá pra deixar Saúde mental Degringolar Porque Sem ela A gente não faz nada Tá Aí a Cleide Eu vou ler os nomes Porque está aqui No Instagram Público Pra todo mundo Continue falando Da política Doutor Está sendo muito útil Obrigada Continuarei falando Eu tenho postado Nos meus stories Nas minhas redes Quem está acompanhando Aqui está vendo Tá Eu entendo Isaura Carol A gente fica mesmo Um pouco paralisado Mas a gente tem que Seguir as dicas Do vídeo lá Que eu falei Orar bastante Confiar em Deus E cobrar as providências Necessárias De acordo com as evidências E mais investigação Que tem que ser pedida Tá Daniel Aquino Daniel Aquino Pelo menos eu não consigo Falar de outro assunto Que não seja de política Eu conheço muita gente assim No momento atual Esse é o assunto Embora diante dos fatos E das circunstâncias Acredito que a saúde mental Dos patriotas Está pra entrar em curto circuito É verdade Momento muito tenso E preocupante Eu tenho atendido Muitos pacientes Em consultório Com a saúde mental Devastada Pelos últimos Acontecimentos E é por isso Que eu volto a dizer Pra vocês Lá no Ícaro.med.br Barra saúde mental Tem várias dicas Pra lidar Com isso E nesse meu último Vídeo Sobre as Treze dicas Tá É Bem interessante Vocês Assistirem Esse vídeo Deixa eu até Acessar aqui Pra poder falar Com o meu pessoal Pra colocar Esse vídeo Lá no Saúde mental Deixa eu colocar Aqui Por favor Colocar O último Vídeo Sobre Saúde mental No Ícaro.med.br Barra saúde mental Aí vai ficar lá Acessível Pra vocês Mais facilmente Tá bom Ícaro.med.br Barra saúde mental O momento é Tenha-se Preocupante Mesmo Daniela Aquino E eu tô com vocês Nessa percepção Tá Michelle Só eu acho Que a política Já passou Tem várias Respostas Aqui Não É A política Não passou Tá É A gente tá No momento Onde ainda Precisa Cobrar os Esclarecimentos Necessários E as providências Cabíveis Tá A Camila A Camila Costa Colocou Falha Sobre a nova Variante Covid Gente A nova Variante Covid É a BQ1 Tá Ela chegou No Brasil De acordo Com as notícias Que eu li Através de uma Pessoa Com quatro Doses Da vacina Parece Sabe Mostrando aí Que essa cobertura Vacinal Pode não ser Tão eficaz Quanto o pessoal Tá divulgando Nas mídias Oficiais Eu falei Mais do que isso Lá no meu Canal do Telegram Tá Vocês podem Entrar lá Pra ver Ok É E essa variante Ela não causa Casos mais graves Ela só mostra Um escape É Da Da suposta Proteção Que as vacinas Confeririam Tá Então assim Cuidem da imunidade Como eu falo No ícaro.med.br Barra imunidade Tá Eu explico lá E Devo dizer pra vocês Essa variante Ela não preocupa Mais do que as anteriores Não Tá bom Não preocupa Em geral Vários médicos Têm concordado Com isso Tá A Célia Pede pra falar De política Gordura no fígado Perda de massa muscular Vitamina D Pré diabetes Célia É Política Eu vou continuar falando Gordura no fígado Ícaro.med.br Barra esteatose hepática Tá Perda de massa muscular Com a idade É só procurar Os vídeos Sobre envelhecimento Saudável Vitamina D Ícaro.med.br Barra vitamina D E pré diabetes Ícaro.med.br Barra diabetes Tá Tem vídeos lá pra vocês Tânia Doutor Ícaro Eu gostaria de saber Como aumentar Minha massa magra Parece que é mais difícil Do que emagrecer Bom Primeiro de tudo Bons hábitos de vida Em segundo lugar É Um bom aporte de proteínas E exercícios adequados Incluindo de força Regularmente E otimizar a parte hormonal Isso é o básico Que tem que ser visto Tá bom Sobre os hábitos de vida E isso eu explico No ícaro.med.br Barra saúde Tá J.Santos Me orgulho de você Você não é um covarde Você ainda está Standing up Tá em inglês Né Pelas pessoas Né Como eu Que vivem nos Estados Unidos Que não podem estar no Brasil E fazer manifestações lindas E o povo pode sim Mudar essa situação É verdade Tá Nós podemos E devemos mudar Essa situação Mas como já colocaram aí Tá É com paciência É com persistência E com o foco Em pedir as coisas certas Tá Porque Não dá Pra o povo Continuar sendo ignorado Nos seus anseios Essa é só a minha mensagem Carol Cimeta Política é necessário sim Por isso nosso país Está como está Muitos Inclusive eu Não se importavam com política E nosso país seguiu Sem saber o que estava acontecendo Realmente no governo Até que virou essa bola de neve Um país pode ser destruído Por uma má gestão política Carol está coberta de razão Nós precisamos Nos interessar mais Por política Tá Porque A gente deixou passar E ficou acreditando Em Globo Estadão Uol Folha E Companhia Quando na verdade A gente acaba descobrindo Que a mídia convencional Já estava corrompida Pelos sistemas políticos Corruptos Há muito tempo Tá E ela fala O que esse sistema Quer que seja falado Então eu concordo Com a Carol E assim Vou dar o recado de novo Tem gente que fala Por que você está falando De política Eu quero ter liberdade De falar sobre tudo Hoje De discutir a política Do nosso país Pra amanhã Não perder a liberdade De falar até de saúde Pra vocês Tá Porque é assim que começa Mônica É momento de falar De política E queremos te ouvir Mônica Obrigado Vou continuar falando Su Eive Divina Doutor Gostaria que falasse De hiperidrose E desidrose Alguma novidade No tratamento Desincômodos Não que eu saiba Tá Mas pode continuar Falando de política Também Eu não gostava De política Acompanho Por sobrevivência Mesmo Aí ela diz Que até três meses Do primeiro turno Já estava decidida Anular o voto Do nada Vê a mídia Detonando Com o tal Bolsonaro Pesquisando Viu que o cara Estava peitando As coisas Que ela também Era contra Até então Eu nem sabia Da existência Do STF Quem dirá Nome dos ministros Agora principalmente Nesse momento Nem as tarefas diárias Eu não estou conseguindo fazer Só no celular Assistindo tudo Que envolve política Compartilhando Discutindo Desabafando E participando Das manifestações Mas eu quero Que isso acabe logo É Ela mostra O que está acontecendo Com a maioria de nós Uma maior conscientização Da importância Da política E O tanto Que a maioria De nós Está Muito Envolvido Mesmo Envolvida Para vocês Mulheres Com isso Cada vez Mais E está vendo Que De várias Formas Diferentes A gente A gente Ou foi Enganado Ou foi Roubado Né Aí a Rosa Fala No momento Política Continuarei Falando Enfermeira Emilene Batista Continue Falando de Política E fale Da saúde Mental O senhor Tem minha Admiração E respeito Já falei Onde buscar Isso Mas obrigado No momento Falar de Política É prioridade A Lúcia Fala Concordo Roberta Saúde Mental Concentração E Hormônios Bom Vou falar Sobre o que Eu não falei Ainda Hormônios Lá no Ícaro .med.br Barra Hormônios Tá Concentração O Gaba Pode ajudar Tem vídeo Meu Sobre O Gaba Tá Certo E No Ícaro .med.br Barra Saúde Cerebral Também Tem dicas Legais Para vocês Porque a Concentração É um misto De saúde Mental Com saúde Cerebral Tem que olhar Os dois Tá Vir Calmon Saúde Mental Já falei Onde Buscar Né Fri Matos Fale Sobre Política Também Ela Tinha Postado De novo Maria Antônia Ah Tá Desinflamar Deixa eu Botar Aqui É porque Tive que Descer Aqui Ou ele Não Tá Atualizando Tá Doutor Uma Condição Genética Poderia Levar Ao Entupimento De Artérias Do Coração Sozinha Não Tá Mas Junto A Um Cuidado Ruim Com a Saúde Pode Facilitar E após O diagnóstico Para fazer Cirurgia De safena Quais Orientações Considera Relevantes Para Manter As Atérides Obstruídas As Que Estão No Icaro 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 Br Saúde Para Coisas Específicas Eu Tenho Que Acompanhar O paciente Para Saber Tá Falar Sobre Estresse Icaro Med Br Estresse Tem Muita Coisa Lá Cátia Continue Falando De Política Mas Doutor Icaro Saúde Mental Para Que Todos Sobreviva Depois Desse Filme De Terror Gente Sobre Saúde Mental É o Que Está No Icaro Ponto Med Ponto Br Saúde Mental Tá E O Que O Meu Último Vídeo Que Está No Youtube E Aqui No Instagram De Alguns Dias Atrás Marlúcia Nesse Momento Não estou Conseguindo Assistir Nenhum Vídeo A não ser Sobre A Situa Do País Fale Mais De Política Vou Falar Mas A gente Tem Que Tomar Cuidado De Não Ficar Falando Só De Um Assunto Porque Isso Prejudica Nossa Saúde Mental Isso Dá Uma Carga Para Mente Para Cérebro Alta Demais De Um Só Assunto E Aí Você Baguncia Seus Hormônios Seus Neurotransmissores E Até Sua Vontade De Viver Espiritualidade E Convívio Social Tá A Ninon Fala Estresse Saúde Mental Que Eu Já Falei Baixa Imunidade Tá Icaro Ponto Med Ponto BR Imunidade Como Saúde Mental Tá Sendo Um Tópico Muito Grande De Vocês Eu Acho Que Eu Vou Fazer Uma Live A Mais Sobre Isso Camila Fale Sobre Dores Nas Articulações Pós Chikungunya Olha À À medida Que Você Limpe O Organismo Do Restante Do Combate Do Vírus Desinflame Supra Carências A Ideia É Que As Dores Articulares Elas Venham A Passar Tá O Doutor Alain Dutra Deu Algumas Ideias De Chás Que Podem Ajudar No Pós Covid Eles Podem Ajudar No Pós Infecções Virais Em Geral Tá A Priscila Depois Da Política Intestino E Tá No Ícaro Ponto Med Ponto Br Barra Saúde Intestinal Tá E Tem Também O Ícaro Ponto Med Ponto Br Barra Ansiedade Tá Psicóloga Nelise Sequelas Da Chikungunya Poderia Falar Um Pouco A Respeito Estou Vivenciando Esse Problema Com Uma Pessoa Da Família É O Importante É Melhorar Os Hábitos De Vida Tá É Melhorar A Imunidade Porque Ela Que Vai Ajudar A Dar Uma Limpada No Organismo Também Do Combate Do Vírus Que Ficou Como Manter A Saúde Mental AP Trajano Acho Que Ana Paula Trajano Como Manter A Saúde Mental Em Tempos Tão Sombrios Tempos De Censura De Ditadura Tempos Onde O Crime Compensa Tempos Onde Tudo Que A Vida Inteira Aprendemos Caiu Por Terra No Post Sabe Mas A Gente Tem Que Orar Bastante Tem Que Acreditar No Melhor Tem Que Fazer A Nossa Parte E Continuar Tocando A Vida Com Os Melhores Hábitos De Vida Possíveis Senão Isso Vai Comprometer Nossa Saúde E Nem Lutar A 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 Continuem Falando De Política E Também Sobre Inflamação Nas Articulações Cotovelos Ombro E Joelhos As Informações Básicas Para Ajudar Isso Estão No Icaro .med .br Saúde Dos Ossos Mari Galvão Continue Não vejo Problema Em agregar Mais Esse Assunto Até Porque Impacta Na Nossa Saúde Bem Eu Vou Continuar Com Meu Estilo Então Aqui Tá Que Bom Que Vocês Estão Gostando Opus Natura Falar Sobre Política Hoje Doutor Também É Falar Sobre Saúde Afinal Tudo Que Estamos Passando Reflete Fortemente Nela Em Nosso Futuro Se Teremos Liberdade Para Que Se Exerça Saúde De Forma Integral Natural Não Medicamentosa Mas Com Substâncias Saudáveis Que Nos Ajudem A Estarmos Em Equilíbrio Isso Também Depende De Como Nosso Futuro Será Agradeço Suas Colocações Pois São Poderados Amorosos E Nos Ajudam A Lidar Melhor Com Toda A Situação Atual Agradeço Por Isso Se Puder Falar Sobre A Diferença Entre Sono Profundo E Tem De 4 A 7 Ciclos De Sono Por Noite E O Sono REM Ele Não Está Relacionado Com Descanso Profundo Não Ele Está Relacionado Mais Com Processamento Cerebral Então Não É O Sono Mais Importante Para Descanso Não Aí A Milka Ela Pediu Para Falar De Fibromialgia Política Política Eu Já Estou Falando Sobre Fibromialgia Está Lá No Icaro .med Carminha Continue Falando Sobre Política Pois É Um Momento Que Esse Assunto Afeta Muito Nossa Saúde No Dia A Dia Ouvir Você Falar Nos Dá Um Conforto Fora Que Eu Confio Muito Em Suas Opiniões Muito Obrigado Tá João Está Perguntando Que Fumacinha É Essa Aqui Do Lá É Um Humidificador Tá Obrigado Pela Confiança De Vocês Viu Éticos Assuntos Do Doutor São Importantes Obrigado Política E Nossa Saúde Mental Já Falei As Fontes Fala Sobre Artrite Gente Artrite É Uma Coisa Que A Maioria De Nós Vai Desenvolver Com A Idade Mas Que Se Você Melhorar Bem Seus Hábitos De Vida No Dia A Dia Manter Se Ativo Boa Alimentação Bom Sono Possivelmente Artrite Não Vai Ser Muito Danosa Para Você Não Especifico Tá Maria Zélia Também Concorda Saúde Política Estão Conectados Você Fala Muito Bem Obrigado Todos Seus Seguidores Entendam O que Você Passa Como Informação Obrigado Amo E Admiro Você Você É 10 Obrigado De Coração Vou Continuar Por Aqui Enquanto A Voz Estiver Ativa Né Vocês Me Entenderam Elis Gandra Ansiedade Generalizada Foi O que Mais Aí Eu Recomendo Ir Lá No Ícaro Ponto Med Ponto Br Ansiedade Tem Muita Dica Lá É Porque Eu Tenho Que Passar Muitos Comentários Hoje Depressão E Síndrome Do Pânico Síndrome Do Pânico Tem A ver Com Ansiedade Depressão Eu Falo Várias Dicas No Ícaro Ponto Med Ponto Br Depressão Tá Neuza Política Faz Parte De Todos Nós Verdade Maria Luísa Neste Momento Da Nossa História Fale De Política Sim Pois Você É Parte Dela E Ao Falar Estará Me Incluindo Gosto Muito De Suas Falas E Aqui Aguardando Resultado Verdadeiro E Não Que Querem Nos Empurrar De Goela Baixo Eu Só Posso Dizer Que Eu Concordo com Você Saúde Política Gabi Pediu Eu Espero Que Seja Saúde E Política Porque Saúde Política No Brasil Atualmente Tá Difícil Tá Quando Nem os Representantes Que a Gente Votou No Pleito Passado Estão Defendendo Que a Gente Esperaria Que Eles Fizessem Que Eles Defendessem Complicado Vamos orar E esperar E fazer Nossa Parte Márcia Fale Sobre Política Sim O senhor É Sensato E Inteligente Obrigado Larissa Difícil Não Falar De Política Com O Momento Que Estamos Política Verdade J Santos É Crucial Nesse Momento Falar De Política Totalmente Verdade Rose Fale Sobre Ferritina Baixa Rose Tem um Vídeo Meu Ou melhor Tem um Texto Meu E do Doutor Leandro Minoso Lá no Ícaro Ponto Med Ponto BR Barra Ferritina O texto Dele Que eu Coloquei Lá Vale a Pena Você Ver Esse Texto Tá É O João Perguntou Se pode Usar Um Pode Sim Sem Dúvida Tá Até Porque Mantendo Uma Distância De Pelo Menos Um Metro Isso Não Vai Afetar O Computador Tá E Direcionado Mais Pra Você Zezé Como Tratar Ansiedade Pós Eleição Com o Sentimento De ser Passada Pra Trás Eu Vivo Nos Estados Unidos Mas Estou Muito Mal Não Consigo Digerir Desculpa Estou Expondo Porque Você Pediu Zezé Eu te Entendo Completamente E o que pode Ajudar É o que Tá No Ícaro.med.br Ansiedade A Cíntia Pede pra Falar De Climatério Gente Climatério É o Seguinte Tá Lá No Ícaro.med.br Menopausa Tem Um Vídeo Lá Pra Vocês Tá É Eu acho Que é Importante Eu escrever Aqui Que É Muito Importante O Ícaro.med.br Climatério Remeter Pra Lá Também Deixa Eu Anotar Isso Aqui O que Aí Eu vou Pedindo Pra Arrumar Os Links Né A medida Que Vocês Pedem Aí Tá Deixa Eu Colocar Aqui O Ícaro.med.br Barra Menopausa Deve Conseguir Ser Visto Aqui Também Que É no Ícaro.med.br Barra Climatério Ótimo Boa Dica Já Coloquei Sugrandos Eu estou Amando Todos Seus Conteúdos Muito Obrigada Obrigado Isso Dá Força Pra A gente Seguir Em Frente Alterações De Enzimas Hepáticas Suplementação Você Tem Que Melhorar O Que Melhora O Fígado Eu Falei Um Pouco Disso Lá No Ícaro.med.br Barra Estetose Hepática Em geral O fígado Se beneficia Do que está No Ícaro.med.br Barra Saúde João É um prazer Estar com vocês Obrigado Pela confiança Da casa Inteira Rosária Pode Falar Sobre Política Antes De ser Médico É um Cidadão É verdade Saúde Mental Ok Continua Na Política Ok Tiago Ansiedade Como Controlar Eli Eu Já Fale Ieda Fale Do que Quiser A página É sua Boa Semana Para Todos Nós Adorei Esse Posicionamento Porque Parece que Tem Gente Que Às Vez Esquece Que A página É Minha E Eu Coloco O Que Eu Quiser Mas É Claro Que Eu Quero Ouvir Vocês Para Ser Relevante Para Vocês Sônia Ansiedade Depressão Assunto E Sintomas Do Momento Atual Já Falei Os Links Soraya Equilíbrio Hormonal Feminino E Masculino Lá No Ícaro Ponto Med Ponto Br Barra Modulação E Barra Hormônios Madalena Por Mais Que Oramos Tenhamos Deus E Amparo Espiritual É Difícil De Completamente Tá Zique Carvalho Obesidade Hipotireoidismo Sobre Tireoide Tem um conteúdo Bem completo Lá no Ícaro Ponto Med Ponto BR Barra Tireoide E Sobre Obesidade No Ícaro Ponto Med Ponto BR Barra Emagrecimento Tá A Amorim Continue Falando De Política Também Continuarei Carol Lima Continue Falando Sobre Política Precisamos Muito Sobre Isso Nesse Momento Se Pudermos Ajudar Um Tiquinho Com Ansiedade Será Bom Já Falei Os Links Reica Ícaro Fala Sobre A Hipocloridria Por Favor A Medida Que A Medida Gente Envelhece A Condição Mais Comum É A Acidez Estomacal Cair E Não Subir Como Muitos Pensam E A Gente Chama Isso De Hipocloridria Ou Toma O Cloridrato De Betaina Antes De Comer Mas É Bom Você Diagnosticar Direito Com Bom Nutricionista Bom Médico Ou Com Teste Do Bicarbonato Que Na Internet Se Fala Eu Acho Que Até O Doutor Alain Dutra Falou Sobre Ele Recentemente Tá A Hipocloridria Vai Prejudicar A A Digestão Adequada E Assimilação De Proteínas Vai Prejudicar A Digestão E Assimilação Adequada De Minerais E De Vitamina B12 Tá Justina Além de Política Poderia Falar Sobre Calcificação Tendinose Calcificada Se tem Tratamento Quais São Eles Depende Do Caso Muitas Vezes Você tem Que Melhorar O Magnésio Os Hormônios Exercícios Em Muitos Casos Fisioterapia Em Outros Casos É Cirurgia Depende Muito Tá Berna Política Ansiedade Já Falei Sheila Dicas Para Diminuir Retenção De Líquidos E Dores Nos Pés Quando Facite Plantar Aí Tem Que Ver Com Bom Ortopedista E Bom Fisioterapeuta Sobre a Facite Peso Também Peso Corporal Diminuir Retenção De Líquido Basicamente É Bons Hábitos De Vida Sobretudo Água E Exercícios Tá Equilibrar Alimentação Melhorar A Circulação Melhorar O Equilíbrio Hormonal O mais Básico É Água Tá E A Saúde Geral Com Fígado Já Falei Sônia Como Combater Os Processos Inflamatórios Para Que Não Se Transforme Doenças Auto Imunes Tá O Que Fazer De Forma Objetiva Tá No Ícaro Ponto Med Pr Imunidade Débora Estimado Doutor Ícaro Continue Falando Sobre Política O Senhor É Brilhante Sempre Nos A Entender Melhor Todo Esse Processo Pós Eleição Que Hora Vivemos Em Relação A Saúde Peço Que Doutor Fale Sobre Como Evitar Ansiedade Já Falei Obrigado Pela Confiança E Pelas Palavras E Consequentemente A Compulsão Alimentar Olha A melhora Da Ansiedade Já Melhora A Compulsão Tá E Se Você Procurar Meu Conteúdo Sobre Neurotransmissores Saúde Mental E Cerebral Vai ajudar Também Tá É Ketelin Desparasitação Limpeza De Metais Pesados E Desintoxicação Isso É um Assunto Muito Específico Tá Porque Varia Muito Para Algumas Pessoas Suco Verde Anita Tá Zeólita É Ajudam Muito Bem Tá Para Outras Você Tem Que Usar Um D. MSA Talvez Um D. T. Alguns Soros E Alguns Processos Um Pouco Mais Progressivos Então Varia Muito De Um Caso Para Outro Lirinha Lhe Admiro Mais Como Espírita Política Excita Um Ódio E Falta De Perdão Entre As Pessoas De Partidos Diferentes Que Eu Não Compreendo Como Estamos Saindo De Um Mundo De Provas Expiações Para Um Mundo de Regeneração É Simples Para Que O Mal Triunfe Basta Que Os Bons Façam Nada Edward Burke Se Eu Não Me Engano Então Gente A gente Precisa Combater O Mal Em Todas As Suas Vertentes E Muitas Vezes Infelizmente Na Política Tem Oportunidade Para Isso Então Eu Como Cristão Cristão Espírita Eu Não Posso Deixar De Falar Aqui Sobre O Que Eu Acho Que Seja Mal E O Que A Gente Precisa Fazer Para Nos Livrar Disso Na Minha Humilde Opinião Então Vou Continuar Falando Tá É Aí O Instagram Sacaneou Aqui Subiu De Novo Deixa Eu Descer Lá No Comentário Porque Eu Acho Que Ele Faz Atualização De Página Aqui E Eu Quero Contemplar Todos Os Tudo Que Vocês Falaram Tá Aqui É Compulsão Alimentar Pós Menopausa Gente Aí É Só Ir No Vídeo Icaro Ponto Med Ponto Br Barra Menopausa Tá Política Cérebro Foque Concentração Já Falei Fale Sobre A Saúde Mental Do Alexandre De Moraes Esse Cara Deve Tá Muito Louco Meu Amigo Um Pastor Isaac Quadros Que Falou Gente Eu Acho Que Certas Pessoas Em Posição De Poder Elas Ou Estão Sobre Uma Influenciação Espiritual Negativa Muito Severa Estão Muito Desviadas De Deus Sabe A Gente Tem Que Orar Bastante Por Essas Pessoas O Que Também Não Evita Que A Gente Queira Que Elas Sejam Julgadas E Punidas Se Necessário Redirecionadas Pela Justiça Tá Ou Algumas Pessoas Realmente Têm Distúrbios Mentais Ou Cerebrais Muito Graves Sabe Muito Graves Mesmo Bom Eu esgotei Os comentários Vários Aqui Então Agora Eu queria Ouvir Vocês Rapidamente Sobre O que Vocês Acham Que Eu Devo Falar Mais Daqui Pra Frente Para Que As Minhas Redes Sociais Sejam Relevantes Pra Vocês Tá Porque Eu quero Ajudar Sim Vou Continuar Falando Sobre Política Mas Quero Continuar Ajudando Vocês Em Saúde Sabe Tenho Atendido Muito Minha Agenda Tá Cheia No Consultório Graças A Deus Tem Uma Outra Vaga Tem Dado Pra Ajudar Muitas Pessoas Pacientes Antigos Pacientes Novos Sabe Agradeço A confiança De Vocês Mas A gente Que Vem Aqui Pras Redes Sociais Já Mais De 20 Anos Pra Ajudar As Pessoas Poxa A gente Quer Saber Como Agradar Vocês O que Vocês Precisam Ouvir Então Por Favor Coloquem Quais Os Temas Que Interessam Vocês Em Saúde Além De Médico Humilde Brasileiro Que Também Não Está Contente Com A Realidade Atual Do País Tá E Que Espera Que Deus Intervenha De Forma Mais Patente No Tempo Dele A gente Sabe Né E Que Tudo Isso Se Se Equilibre Sobre Tontura Telminha Primeira Coisa Que Você Tem Que Fazer É Melhorar O Que Tá No Ícaro Ponto Med Ponto BR Saúde Que Melhora A Circulação Tá Vera É Só De Ouvir Já Ajuda Obrigado Obrigado Pela Confiança Eu juro Que Eu tento Ajudar Bastante Vocês Agora E Vir Nas Redes Sociais Pra Falar É Tomar Ataque Todo Dia Sabe Os Ataques Vem Por Direct Os Ataques Vem Por Mensagem Vem Por Ataques Que Não Seja Uma Pessoa Pública E Eu Procuro Ser Uma Pessoa Pública Que Ajuda Vocês O Máximo Possível Com Conhecimento De Saúde Então Resumindo No Ícaro.med.br Vocês Vão Encontrar Muito Material Pra Ajudar Vocês Em Saúde Tá Vale A pena Vocês Acessarem No Youtube.com Barra DR Icaro Alves Tá Vocês Encontram Centenas De Vídeos Meus Sobre Saúde Também Tá Nos Comentários No Direct Sempre Podem Pedir Coisas Que Eu Vou Falar Na Medida Do Possível Tá Bom E Muito Obrigado Pela 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 Confiança De Todos Vocês Pelas Sugestões Pelo Acompanhamento Que Jesus Nos Abençoe A Todos Tá Bom Um Grande Abraço Fique Com Deus Até mais